Bate-papo das seis. Oferecimento Uniscan. Diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital. Juntos para cuidar da sua saúde. Olá, minha gente. Começando o nosso Bate-papo das seis. Nosso encontro diário sempre de terça a sexta-feira, das 18h às 19h, trazendo um assunto para a gente saber um pouco mais, se informar. É o nosso Bate-papo das seis nessa conversa franca, nessa conversa aberta aqui. Todos os dias de terça a sexta-feira, sempre um tema novo. E nesta semana, a gente não poderia deixar escapar esse assunto, porque ele é muito importante. É de interesse de toda a sociedade, que é o enfrentamento ao trabalho infantil. Dia Mundial do Trabalho Infantil, 12 de junho. E para conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é um tema muito relevante, eu recebo aqui a Cláudia Nunes Mesadre, que é assistente social da FEMOL, faz um trabalho social importantíssimo. Cláudia, obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bom. Bem-vinda. Obrigada. A Mila Pião Moreira, gerente do SUAS, também tem esse trabalho árduo aí no município, né, Mila? E esse mês foi um mês de muito trabalho para vocês, está sendo ainda nesse sentido. Obrigado, viu, Mila, pela presença. Nós que agradecemos mais uma vez. Obrigada pelo convite. Todos os espaços de fala, principalmente os espaços onde falamos de violação de direito, nós aproveitamos e agradecemos o convite. Pois é, gente. O trabalho infantil, né, a gente fala desse dia 12 de junho, que é um dia mundial, né, a realidade do trabalho infantil, infelizmente, é uma marca terrível no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente tem uma legislação bem moderna nesse sentido de proteção aos direitos da criança, mas, infelizmente, alguns países não têm essa legislação e a exploração é cada vez pior. Mas, ainda assim, aqui no Brasil, com todo esse arcabouço jurídico, né, de proteção, infelizmente, a gente tem uma triste realidade. A Organização Internacional do Trabalho e a Unicef alertam que, além deles, são mais de 8 milhões e 900 mil crianças e adolescentes que correm risco de ingressar no trabalho infantil no mundo. Isso até o ano passado, né, isso é resultado da pandemia Covid-19. Para esse ano, certamente, a situação é mais dramática. Aqui no Brasil, antes da pandemia, já havia mais de 1 milhão e 700 mil crianças em situação de vulnerabilidade, né, de risco de acabar ingressando no trabalho infantil. O que é algo, assim, que traz um prejuízo enorme para o desenvolvimento, né, Cláudia? Sim, com certeza, né. A gente vive isso lá na região onde eu presto o serviço lá na FEMOL, o projeto Crescer, né, que surgiu a partir de 2006, né. É uma associação feminina do CIDMOL, né, é a equipe, né, formada com a proteção social básica ao Sistema Único de Assistência Social, né, que é o SUAS. E a gente está nervosa. Não, está tranquilo. E a ideia é justamente dar esse suporte, né, porque muitas daquelas crianças da região ali, né, Cláudia, acabam no contraturno escolar não tendo o que fazer e aí corre um sério risco, né. Sim, exatamente. Aí é nesse momento, né, que tem os projetos, né. Para justamente dar uma atividade para elas. Para poder dar uma atividade e automaticamente a gente, né, preparar junto, né, com os pais, preparar essas crianças, né, para se tornar bons indivíduos futuramente também. Bacana. Ô, Milá, a FEMOL é uma das, porque são muitas instituições que prestam esse trabalho, são braços do município, o município tem a política de proteção da criança, mas essas entidades fazem um trabalho importantíssimo de ajuda, né. Exatamente. E quando você traz os dados, né, os dados mundiais, nós estamos falando de um universo de mais de duas, quase dois milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no nosso país. Então, claro que todas as forças, né, o que nós falamos, todas as frentes de enfrentamento são importantes. Família, entidades, igrejas, escórdoba. Família, exatamente, as OSCs. E como você disse, a Cláudia também colocou, a FEMOL, e não só a FEMOL, mas todas as outras instituições nos auxiliam, enquanto governo, a combater esta violação de direitos, né. Então, nós estamos falando de crianças e adolescentes que estão sendo preparadas para que, no momento certo, elas possam exercer a profissão. Exato. O que nós estamos falando hoje é do enfrentamento da exploração da mão de obra infantil, que essa criança ainda não está preparada. E o trabalho das organizações sociais contribui para o preparo dessas crianças para as atividades laborais, quando estiverem na idade. No momento certo, né. Exato, gente. Aliás, a gente vai falar aqui, gente, daqui a pouquinho, dar algumas dicas, eu vou pedir a Cláudia e a Mila para me ajudar nesse sentido, a definir de fato o que é o trabalho infantil. Porque, às vezes, uma pequena atividade não tem problema nenhum. Agora, não pode é ter aquele vínculo, né. Sim, como sustento, né, da própria criança. Da família e tal. Isso. Que aí configura uma exploração, né. Exato. Gente, vamos falar da ação que teve nesta segunda-feira, no Dia Mundial, contra o Trabalho Infantil. Teve uma ação muito bacana, realizada pelo Instituto Mazzarello, né, pelo Centro Juvenil Salesiano de Santa Maria Mazzarello, a equipe, juntamente com a Cláudia, a equipe lá da FEMOL, né, Cláudia? Sim, exatamente. Ela também esteve lá no semáforo, ali, abordando, distribuindo panfletos, alertando, né, porque muita gente acha que é, não, tem que dar o trabalho para a criança porque é bom, é bom para ela. Mas, às vezes, é por falta de conhecimento, né? Exatamente, Cláudio. Os mitos, né, os mitos que envolvem a exploração de mão de obra infantil são esses mitos que nós precisamos derrubar. E o pessoal bem receptivo ali, né, Cláudia? Sim, bem receptivo, assim, né, parabenizou, né, nossa ação, apoiou. Muitos outros não, né? Alguns não. Infelizmente, né, há alguma parte da sociedade, eu falo que é até um pouco egocêntrica, só se preocupa com os problemas... Consigo próprio. Consigo próprio, mas não se preocupa com os problemas, né, que estão acontecendo aí, né, na sociedade, não só o trabalho infantil, como outros direitos, como a Mila disse, né, que está sendo violado das nossas crianças, né, que é dever, né, nosso, de todos, né, está amparando, né? Toda sociedade tem a sua parcela de responsabilidade, né? Ô, Mila, a gente viu ali a abordagem feita no semáforo, infelizmente uma realidade que não é só de Linhares, mas a gente já percebe de um tempo pra cá, e na pandemia piorou, essa questão, essa presença de criança e semáforo vendendo docinho, balinha. Exatamente, e aí o que nós falamos é não compre, não compre, isso não significa que você está corrompendo o direito da criança, né, você apenas quando você compra, você está fortalecendo a permanência dessa criança na rua, e a rua é uma das piores formas de trabalho infantil, porque essa criança na rua, ela está exposta a tantos outros riscos que você, ao comprar a bala, não vai poder contribuir para a proteção dessa criança, ao contrário. Então nós fazemos um alerta, não compre, não estimule a permanência dessa criança nas ruas. Nós precisamos sim, lutar para que essa criança, ela tenha condição e ela tenha políticas públicas para que ela não seja responsável pelo sustento do lar. Então a nossa luta é para que as políticas públicas e toda a sociedade contribuam para a proteção dessa criança, e essa criança, Cláudio, ela tem cor, essa criança, ela tem aspecto social, então nós estamos falando de um universo de 66,1% de crianças que estão em situação de trabalho infantil, de cor preta e parda. Nós estamos falando de 64% de meninos, nós estamos falando de meninas que são exploradas em trabalho doméstico, e nós estamos falando de um futuro que está sendo prejudicado, porque dificilmente essa criança vai ter condição de se desenvolver profissionalmente como outra que não trabalhou nas ruas, que não foi explorada na infância. Então é sobre isso, é sobre essa reflexão que nós estamos falando. Nossa, Amílio, do jeito que você falou isso, você mostrou que a coisa é mais séria do que a gente pensa, né? Porque às vezes o simples ato ali de comprar uma balinha parece uma coisa inofensiva, não estou ajudando. Exatamente. Mas você acaba fomentando que a criança permaneça naquela circunstância, não é isso? Que a criança permaneça ali naquela situação de risco, que é o que nós colocamos, e ali ela está exposta a outros convites. A tráfico de drogas, a prostituição e tantas coisas, né? Exatamente, a exploração sexual que nós combatemos diariamente, e o 18 de maio, ele traz essa lembrança desse enfrentamento, a essa que também é considerada uma das piores formas de trabalho infantil. Nós já tivemos relatos, né, em abordagens que nós fizemos, de uma criança de 10 anos, uma menina de 10 anos, que não conseguia acompanhar a escola, na turma, né? Ela sempre dormia. E foi feita a pergunta pra ela, por que que você dorme nas aulas? Na aula, né? E ela disse, porque eu passo a noite toda fazendo programa. Meu Deus. 10 anos de idade. Então, essa criança está sendo explorada, né, sexualmente. Sexualmente, que é muito grave. E a exploração sexual é considerada uma forma de trabalho infantil. Então, nós precisamos refletir sobre isso, precisamos refletir sobre esses mitos que são colocados sobre as nossas vidas e nossa estrutura social, de dizer que o trabalho dignifica, dignifica sim, quando ele é exercido na idade certa. Quando ele é usado como forma de exploração de crianças e adolescentes, ele não dignifica. Ao contrário. Degrada a vida da criança, nem impede, né, Cláudia, que ela possa ter um futuro melhor, né? Sim, viver, né, a fase dela, porque nós temos a nossa fase de criança, de adolescente e adulto. Você não vai sair de criança pra poder ser um adulto. Então, você tem que viver a fase. Então, você tem que viver o seu momento de criança. E criança, né, não é trabalhando, né, não tem que viver a vida de criança trabalhando. É brincando, é estudando. Ô, Cláudia, no trabalho da FEMOL lá, hoje vocês têm quantos atendidos, assistidos pelos projetos de vocês, num total, assim, geral? No total, temos o projeto, né, Crescer, né, que é com oficinas, né, música, dança, empreendedorismo, informática. Sim, tem um total de 150 crianças só nessas oficinas. E tem também no do esporte, que é 180 crianças também, futebol, piscina, natação. São exemplos aí, né? Sim, exatamente. É uma instituição, né, sem fins lucrativos, é através de processo seletivo, né, pra poder... Vocês participam também, né? Isso, participam de processo seletivo, através de projetos, pra poder conseguir fundos sociais, pra poder estar mantendo... Pra tocar os projetos, né? Isso, e mantendo essas crianças, né, em atividade, né, no momento que não está na escola, tá no projeto. Gente, a FEMOL, esse trabalho é importante, né, a gente citou que tem muitas outras entidades aqui, a gente falou do Mazzarello e tantas outras, é a Associação Feminina do Polo Moveleiro, a indústria moveleira tão tradicional aqui em Linhares, tem esse braço, né, as mulheres que fazem esse trabalho social importante e que precisam também do apoio do poder público, mas enfim, dão esse suporte pra... Ah, tem as imagens ali, Cláudia, da sede lá, né? Sim, eu trouxe, né, um arquivo pra poder... Porque muita gente não conhece, né, esse projeto. Fica no canivete. Fica no canivete. A gente atende, né, as, assim, as regiões abrangentes, né, como Santa Cruz, Betânia, Vila Isabel, Jocaf, e são bairros carentes, né, que precisa muito. É, gente, eu já fui criança, eu sei que criança fora do horário escolar, ela faz um monte de peripécia, aí precisa ter uma ocupação, né, gente? Precisa. É, não pode deixar. E lá também, Cláudio, a gente faz questão de fazer aquele momento de convivência familiar, que é muito importante. Não é só levar a criança e deixar lá no projeto pra participar das oficinas. Também tem o momento, né, dos pais participarem também. E até quero convidar também, que nós estamos, né, com uma... Fazer, né, feijoada, né, tem a feijoada que vai ser... Solidária. Isso, solidária, que é a nossa 16ª feijoada, né, vai ser no dia 8 do 7, de 12 às 16 horas. Lá no local da Cidmol, exatamente. E o valor é R$ 120,00, então não estão todos convidados, com certeza. Ô, Mila, com relação às denúncias que chegam à Secretaria e aos suas em relação ao trabalho infantil, como é que está a nossa realidade? Então, hoje nós temos mapeados, né, e em acompanhamento com o Conselho Tutelar e com o Programa de Erradicação Trabalho Infantil do município, nós temos 15 crianças, né, que foram identificadas em situação de trabalho infantil. Nós sabemos que o universo, ele é maior, né, mas essas 15 foram identificadas e encaminhadas para a rede, para o acompanhamento dessas crianças e de suas famílias, né. Então, identificou-se, a criança, ela passa a receber esse atendimento, mas aí a família também tem que ser acompanhada, né? Exatamente. Nós precisamos que essa família, ela faça adesão a esse acompanhamento, né? Então, nós temos os nossos equipamentos, que são os CRAS, e nós temos o CREAS, que faz o acompanhamento, além do Conselho Tutelar, né, que é o órgão que normalmente encaminha essas situações de trabalho infantil. Então, uma vez que essa criança, essa família está sendo acompanhada, nós vamos possibilitar os encaminhamentos necessários para que essa situação de trabalho infantil seja superada, né? Então, por isso que nós precisamos do apoio da família, do apoio das OSCs que nós temos no município, que são OSCs sérias, que fazem um trabalho maravilhoso, que sempre nos atendem enquanto poder público, e nós temos feito esse acompanhamento dessas famílias, né? Esse mês, como eu coloquei na nossa conversa, nós estamos realizando várias atividades em todos os nossos CRAS, falando, conversando, dialogando sobre o trabalho infantil, porque é aquilo que você colocou, né, Cláudio? Então, vários são os entendimentos sobre o trabalho infantil. Então, é importante a gente esclarecer o que, de fato, é trabalho infantil, o que, de fato, é explorar a criança e o adolescente. Ô, Mila, Mila e Cláudia, se a gente for pensar, alguns anos atrás, era algo normal, vou estar 30, 40 anos, e eu, por exemplo, comecei a trabalhar muito novo, né? Com 10 anos, já estava trabalhando, com 13 para 14 carteiras já assinadas, etc. Mas, assim, é uma realidade que a gente precisa superar, inclusive, a partir da Constituição de 88, a gente conseguiu muitos avanços, agora a gente não pode retroceder, né? Exatamente. E a nossa legislação, Cláudio, ela diz o seguinte, né? Que o trabalho infantil é toda forma de exploração que vai gerar algum lucro, né, para essa pessoa que está explorando essa criança, esse adolescente. Então, é toda forma remunerada de trabalho dessa criança, desse adolescente, menor do que 14 anos. Então, menor de 14 anos não tem essa história de trabalhar. Exatamente. Não, não tem essa história de trabalhar. Nossa legislação não permite isso. A partir dos 14 anos, nós estamos falando dos programas de aprendizagem. Então, este adolescente, ele já pode ser inserido no mundo profissionalizante como aprendiz. Tem uma carga horária diferente. Tem uma carga horária, não vai atrapalhar os estudos dele, ele vai estar amparado por lei, né? Tanto ele quanto o empregador estarão amparados por lei. Então, é a forma que nós temos. Aos 16 anos, esse adolescente, ele pode ser, então, ter o seu registro na carteira de trabalho. No entanto, ele não pode exercer nenhum tipo de trabalho insalubre, né, que é em áreas insalubres, noturno. Então, a gente precisa preservar este adolescente para que ele não tenha o seu desenvolvimento prejudicado. Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre a proteção de crianças e adolescentes. E muitos adultos, Cláudia, que defendem hoje o trabalho infantil, certamente sabem do resultado que foi ter começar a trabalhar muito novo, com serviço muito pesado, com problemas de saúde hoje, né, na idade adulta. E várias privações não conseguiram terminar os estudos, né, porque a vida foi dedicada ao trabalho, né, perdeu oportunidades devido ao trabalho que teve que estar exercendo ao invés de estar estudando. Pois é, hoje a gente usufrui de uma realidade um pouco melhor, a gente precisa aproveitar isso. Exatamente. Manter as crianças na escola, inclusive, ter os programas do governo federal, né, gente, para as famílias que, né, têm dificuldade, vivem em vulnerabilidade, justamente para incentivar a manutenção da criança na escola e uma ajuda de custo ali para a família, né, né, esses programas eles não suportam. Exatamente. Os programas federais, né, e programas municipais também, eles contribuem para a superação dessa realidade. né, a realidade do trabalho infantil. Porque, Cláudio, quando falamos em trabalho infantil, sempre vem, né, eu sempre trabalhei, eu nunca morri, eu estou até hoje, por isso que eu tenho responsabilidade, por isso que eu sou, né, um homem de bem. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre exploração de vidas humanas, vidas de crianças e adolescentes que são obrigadas a trabalhar em carvoeira, são obrigadas a trabalhar na rua, são obrigadas a trabalhar no tráfico, muitas vezes, são obrigadas a trabalhar em todas, o extrativismo, de um modo geral. Então, nós precisamos dar condição para essa criança e para esse adolescente no seu pleno desenvolvimento, né, nós precisamos parar com esse discurso que já não se fundamenta mais de que o trabalho não mata, mata, o trabalho mata, se ele não for exercido por alguém que tenha condição de o fazê-lo, ele, sim, ele vai trazer prejuízo, prejuízo, ele vai trazer prejuízo social, e ao contrário do que muitos dizem, olhem as pesquisas, quem está nos presídios teve contato, teve vivência de trabalho infantil, então não é isso que vai fazer a pessoa ir ou não para a criminalidade, o que vai fazer a pessoa ir ou não para a criminalidade são as oportunidades oferecidas a esse sujeito, e fatalmente, se estiver em situação de exploração de trabalho, poucas serão as oportunidades que ele terá. E vocês lá, né, Cláudia, da FEMOL, estão exatamente fazendo a parte de vocês, é óbvio que não dá para abarcar toda a necessidade, mas é o que é possível. Exatamente, colocando um ponto importante aqui, Cláudia, que nós atendemos a maioria, 60% de crianças com Bolsa Família, nós damos prioridade para a criança. Ministério. Isso, de Bolsa Família, né, embora que sim, todas também, né, em situação de vulnerabilidade social, mas a prioridade é sempre para quem tem Bolsa Família. Para quem está cadastrado no Cade Único, etc, etc. Cade Único, beneficiário do Bolsa Família. É, é a justiça social que a gente vai conseguindo avançar pouco a pouco, né, Mila? Gente, vamos fazer um rápido intervalo, nosso bate-papo das seis hoje está muito interessante, falando sobre o enfrentamento, a exploração do trabalho infantil, tivemos esse movimento aqui em Linhares, a Mila já nos falou de palestras, né, de eventos que estão acontecendo nos CRAS, aqui do município de Linhares, justamente alertando, olha, trabalho infantil não pode, né, crianças de 14 anos para baixo não podem trabalhar, viu? Não importa, né, mas eu vou fazer aqui, é meu filho, eu vou colocar ele para trabalhar comigo, não é assim, entendeu? Talvez você pense que está fazendo um bem, pode estar fazendo um grande mal, né, para essa criança. Tudo tem o momento certo, tudo tem a hora certa. Exatamente. Vamos para um rápido intervalo, o bate-papo das seis volta daqui a pouquinho, até já. Voltamos com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das Seis, hoje falando sobre o enfrentamento ao trabalho infantil, uma realidade mundial, uma triste realidade, né, são milhões de crianças em vulnerabilidade. E aqui em Linhares, né, uma frente de trabalho, poder público, entidades sociais, igrejas, né, fazendo um movimento justamente para inibir esse tipo de situação. Gente, na volta desse segundo bloco, nós vamos exibir um vídeo, mostrar um pouquinho a história de uma pessoa que viveu na pele, essa realidade. Eu tirei esse vídeo justamente do site da ONU, né, que mostra como é a questão do trabalho infantil, seus reflexos na história dos indivíduos, dos seres humanos, né. É um brasileiro que vai trazer esse relato para a gente aqui e nós vamos acompanhar. Meu nome é Marinaldo Soares Santos, tenho 51 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com idade de 10 anos, na roça, ajudando meu pai, mas eram 10 irmãos dentro de casa e era muito difícil para ele trabalhar só. A gente não estudamos, no interior que a gente morava não tinha escola, não era muito distante da cidade, mas o meu pai não tinha muito interesse de botar a gente para estudar. A gente não tinha a casa mesmo na cidade, então nosso dilema era trabalhar, ajudar ele na roça, ajudar a juntar coco para a nossa mãe quebrar coco, ela quebrava coco para ajudar com a despesa da casa. E aí, com 16 anos, eu comecei a sair em procura de melhora, trabalhar para ajudar os meus pais. Infelizmente, comecei a trabalhar na fazenda e infelizmente eu fui vítima do trabalho escravo por duas vezes. E foi muito triste, muito sofrido, é triste ser escravizado, é triste não estudar. Eu tenho certeza que a maior facilidade para eu ter sido escravizado é por eu não ter estudo. Olha só que... Acho que resume, né, gente? A realidade de muitas pessoas do Brasil afora, né, Mila? Isso mesmo, nós estamos, como nós colocamos aqui, falando de um universo em torno de 2 milhões de crianças e adolescentes que estão vivendo situações como essa. Então, ao contrário do que se diz, o trabalho infantil, ele não prepara o homem para o futuro. Ele não prepara, porque algumas pessoas podem passar pelo trabalho infantil e ter um futuro melhor. Mas a grande maioria não vai acontecer isso. Então, o que vale para um, talvez, não siga para o outro. Exatamente. Somos seres sociais, construídos socialmente a partir das nossas vivências, como ele colocou. Se eu tivesse estudo, eu poderia ter aí um olhar mais crítico frente a algumas oportunidades que estavam sendo ofertadas a ele. Mas ele não teve essa oportunidade, assim como milhares de crianças não estão tendo essa oportunidade. E, fatalmente, estarão ali determinadas a permanecerem no subemprego, né, sem qualificação. Hoje em dia, é muito claro. É só olhar para a nossa realidade. Tem muito emprego, certo? O que nós mais ouvimos é que Linhares é uma cidade que oferta muito emprego. Só nessa segunda foram 400 vagas. Exatamente. Mas e a qualificação? Nós temos aí o programa de qualificação integrado, que é um sucesso. Mas é um sucesso porque as pessoas estão tendo oportunidade de acessá-lo. Quem está em situação de trabalho infantil, ou quem passou uma vida toda em situação de trabalho infantil, que não teve condição de sequer terminar o ensino fundamental, vai conseguir acessar uma vaga de qualificação? Dificilmente. Vai conseguir acessar uma vaga numa empresa? Dificilmente vai conseguir. Então, é olhar para a nossa realidade e parar com esses discursos falhos que não se fundamentam mais. Não se fundamentam mais. É, gente, cientificamente os estudos mostram isso, né? Que a realidade da maioria, infelizmente, é ruim, né? É um histórico que a gente traz. Ô, Cláudia, e como é feito lá pela FEMOL, esse trabalho integrado, trazendo a família para dentro, eu acho que ele é fundamental, né? Com certeza, né? Fortalecimento de vínculos, né? E isso ajuda muito, né? Ajuda muito a preparar a criança futuramente. Ou seja, a família participando junto desse desenvolvimento, né? Com certeza. Tivemos, uns 15 dias atrás, uma ação, né? De convivência familiar. Nossa, foi muito prazeroso. Muito bom. E é isso mesmo, Cláudia. Quando a gente fala do enfrentamento ao trabalho infantil, nós estamos falando da família participando de todos os momentos, né? Da família participando da vida dessa criança, sabendo aonde ela está, quais os horários, né? Nós temos muitas famílias que falam, mas eu nem sabia que ele estava no semáforo, eu nem sabia que ele estava. Então, isso mostra que a família não está acompanhando. E aqui, longe de culpabilizar famílias, ao contrário, as famílias, elas precisam de proteção. Mas o trabalho das OSCs, os trabalhos dos CRAS, é de fortalecer este vínculo, né? De fortalecer esse papel protetivo da família. O nosso objetivo maior, quando falamos de proteção social básica, é exercer a capacidade da família de proteger os seus, os seus membros. Ou seja, ajudar as famílias a enxergar essa realidade. Exatamente, contribuir para que essa criança saia dessa situação de trabalho infantil, por exemplo. Quando for questionado se o filho está em situação de trabalho infantil, dizer a verdade, dizer que sim. E não, às vezes, tentar camuflar a realidade, né? Porque, às vezes, a criança pega lá em situação de trabalho infantil, é abordada. Nós temos o serviço de abordagem social, ligado à Secretaria de Assistência Social. É ele que faz essa abordagem a essa criança. Encontrou a criança ali, trabalhando, aborda. Encontrou a criança na rua, liga para o 3372-2099, né? A Átila, que é a pessoa responsável pelas abordagens, ela vai até o local e aí ela aciona o Conselho Tutelar quando necessário. Nós fazemos a identificação dessa família e dessa criança e começamos os trabalhos de encaminhamento a partir do acompanhamento das equipes dos CRAS. Gente, olha, é um trabalho importantíssimo, né, Cláudia? Essa força-tarefa, todo mundo mobilizado nesse sentido, né? Com certeza. Porque a gente traz realmente muitas ideias do passado, né? Porque comigo foi bom, mas... Não, a realidade é outra, né? A realidade é outra. Ô, Mila, com relação às denúncias, né? Você falou que é o 3372-2099. 2099. 2099, quando a criança estiver, igual tem muitas crianças no semáforo. Importante colocar que muitas vezes, essa criança, quando está no semáforo e vê o carro da prefeitura ou vê o serviço de abordagem, essa criança, ela sai correndo. Vai se esconder, né? Então, existe um risco, né, de atropelamento dessa criança. Então, nós temos todo o cuidado. Muitas vezes, evitamos ir até o local ali naquele momento imediatamente para que essa criança não se sinta assustada. Mas nós temos as identificações, nós vamos até o local, fazemos toda uma abordagem, né, assim, mais humanizada para que essa criança não saia correndo. Então, uma vez que essa criança foi avistada em situação de trabalho infantil, 3372-2099, a responsável é a Átila. E temos também os telefones dos conselhos tutelares de Linhares. Né? Que eu posso passar, Cláudia? Pode, se tiver aí, à vontade. Então, os telefones da Regional 1, 3264-3277, 3264-1779, 99857-7964. Regional 2, 3264-3154 e 99857-7562. Então, todos esses telefones são de denúncias, além do DISC-100. Que esse é padrão, Brasil inteiro, né? Exatamente. Toda violação de direito pode ser denunciada via DISC-100, que é um telefone onde as denúncias são anônimas e são encaminhadas para os órgãos de proteção e defesa. Vamos definir aqui, elencar, gente, pedir a Cláudia e a Mila para nos ajudar aqui a elencar, assim, as situações que podem configurar o trabalho na exploração do trabalho infantil. A gente falou pequenas tarefas, obviamente, mas que tarefas são essas e que circunstâncias? Sim, é qualquer atividade, né? Laboral, né? Por menores de 16 anos, né? Podendo o adolescente trabalhar como menor aprendiz. Menor aprendiz, como a Mila citou, né? Isso, exatamente. São atividades que a criança faça para adquirir o sustento dele, entendeu? Porque não é obrigação dele ir atrás do sustento dele, né? É obrigação, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. É os pais, eles que são responsáveis por esse sustento, como saúde, educação. Então, se os pais obrigam uma criança a fazer isso aí, configura a exploração, né? Crime, exatamente. Exatamente. E uma das grandes dúvidas que a gente ouve, né? Quando nós estamos falando em trabalho infantil, Ah, então quer dizer que agora o meu filho, dentro de casa, ele não pode fazer nada. Não é bem assim. As crianças, elas são seres sociais, a família é o primeiro núcleo, onde os valores são discutidos, são fortalecidos. Então, a criança, a depender da idade, ela pode começar com responsabilidades, né? Então, a criança de três anos, ela pode ter a responsabilidade de jogar uma fralda no lixo, de pegar uma vasilha de plástico, guardar. A criança, ela pode fazer algumas coisas dentro de casa. O que nós estamos falando é de exploração. Então, uma criança de seis anos, uma criança de dez anos, ser responsável por limpar a casa, fazer a comida, cuidar dos filhos, dos irmãos. Cuidar dos irmãos. Não, essa criança está sendo explorada. Então, nós não podemos. Mas ela pode ser responsável por dobrar a roupa dela, Por arrumar a cama. Por arrumar a cama, por lavar o prato. Então, a depender da idade, as responsabilidades, elas podem ir sendo delegadas. Mas tem que ser compatível com a faixa etária. Exatamente. Compatível com o entendimento dela. Então, é isso que é importante dizermos. Por exemplo, eu tenho um comércio, né? Porque a gente vê muito, ouve muito. Eu tenho um comércio, quer dizer que o meu filho não pode? Você pode orientar o seu filho. Ele não pode ser responsável por aquele comércio. Ele não pode deixar de ir para a escola, deixar de ter atividades de lazer, atividades de desenvolvimento pessoal, porque ele tem a responsabilidade de tomar conta do comércio. Aí não dá. Então, isso é o que nós chamamos de exploração. Gente, está aí. Está dado o aviso, o alerta importante. Nós temos o trabalho feito aqui. Tem os canais de denúncia, como disse a Mila, né? E esse trabalho dos conselhos tutelares, do PET. Exatamente. Da Secretaria de Assistência Social, das organizações sociais do município de Linhares, da própria sociedade. Então, nós chamamos, nossas campanhas, elas são de mobilização da sociedade para uma reflexão, né? Nós estamos falando de pessoas que precisam de proteção. E nós, adultos, é quem devemos protegê-las e não explorá-las. Por força de lei, inclusive, viu, gente? Exatamente. Ô, Cláudio, eu imagino que no trabalho realizado lá com os meninos, né? Crianças e adolescentes, é um trabalho que cria vínculo também entre vocês, e aí vocês passam a conhecer a realidade de cada família, né? Sim, de cada um, exatamente. Nota até, inclusive, quando a criança não está bem, quando o dano está assim. Sim, eles... Às vezes a gente para o que está fazendo, porque tem um ali que quer conversar, ô, tia, não sei o quê. Sabe? É assim, acaba criando um vínculo mesmo. Não só com a criança também, não, tá, Cláudio? Também com os pais também. Com os próprios pais, né? Com os próprios pais. A gente acaba conhecendo, né? Como você disse, a realidade de cada um, exatamente. Pois é. E aí a gente não pode se intimidar, a gente precisa ir à frente e tentar ajudar. Ô, Mila, com relação à realidade dos semáforos, e aí a gente vê crianças, também adultos, né? Uma realidade que piorou com a pandemia. Bom, obviamente que o adulto não é proibido estar no semáforo pedindo alguma coisa. O que, na verdade, a Mila citou no início, a questão de comprar um balinho, um docinho, você acaba fomentando que a pessoa permaneça ali. E isso vale para todo mundo, né? Isso mesmo, né? O que nós estamos dizendo é que nós conhecemos a realidade diferente de quem só passa ali pelo semáforo. Então, ela conhece a realidade que é uma criança vendendo bala, mas ela não sabe o que está por trás daquilo. muitas vezes, e na grande maioria das vezes, essa criança não está vendendo bala para ela. Ela está vendendo bala para um adulto que vai explorá-la, que não vai entregar esse dinheiro todo para ela, vai entregar a menor parte desse dinheiro. E muitas vezes esse dinheiro não vai servir para o sustento dessa criança. Serve, como nós já ouvimos relato das crianças abordadas, para sustentar, por exemplo, o vício dos pais, né? É muito provável. Sim, que esses pais, enquanto estão em casa, né? Enquanto estão ali, sob a questão do efeito das drogas, essa criança está sendo explorada lá no semáforo. Então, existe uma realidade, né? Que nós conhecemos, e por isso que nós estamos no enfrentamento a essa violação de direito, né? Porque dizer que aquela criança vai mudar a vida dela, vai mudar a realidade dela, porque ela está vendendo bala ali, não vai. Ao contrário, o trabalho infantil, ele não transforma a vida de crianças, ele não transforma a realidade de uma criança. Muito possivelmente, como nós colocamos aqui, essa criança continuará sendo explorada o resto da vida, em subempregos, em outras formas de exploração, porque ela não foi preparada. Precariza a vida mesmo da pessoa, né? Exatamente, porque as lesões, nós temos, né? Todo um estudo que mostra lesões no corpo dessa criança, lesões no psique dessa criança, né? Então, toda uma vida está sendo afetada pelo trabalho infantil. Toda uma sociedade está sendo afetada pelo trabalho infantil. Por isso que nós lutamos tanto para que ele não exista mais. E tem aí os objetivos do desenvolvimento sustentável, que nós temos a erradicação do trabalho infantil como um dos objetivos, né? Então, nós estamos falando de uma violação de direito que o Brasil assumiu um compromisso de erradicar o trabalho infantil. Então, esse programa tem que estar sempre, né? Tem que se manter. Isso mesmo, nós temos que ter várias ações de conscientização. O problema, muitas vezes, das famílias é que, assim, né, Cláudia? Às vezes, a gente quer terceirizar a responsabilidade que é nossa, né? Sim, exatamente. A responsabilidade de pai e mãe, né? É, e lá no projeto, né, na FEMOL, e a gente depara, assim, quase sempre, né, direitos, né, das crianças sendo violados. Violados, né? Sim. Aí cabe o quê? Nós denunciar. Isso mesmo. O nosso trabalho, né, o trabalho das políticas sociais, especialmente a política de assistência social, nós falamos que é um trabalho de orientação. Nós orientamos essa família. Exatamente. Porque essa família, ela não pode ser, para nós, alvo de penalidade. Não é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é chamar essa família para que ela olhe para a sua realidade. É educativo, né? Exatamente. É para que ela olhe para a sua realidade e olhar para o que ela tem de melhor para que as situações que ela vive sejam superadas junto com as políticas públicas. Então, Cláudio, ao invés das pessoas falarem o trabalho infantil dignifica o homem, vamos dizer, as políticas públicas contribuem para a superação das situações de violação de direitos. Com a harmonia, com o crescimento como pessoa humana, né? Gente, um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o nosso terceiro, último bloco, mais curtinho, com as considerações finais aqui da Mila e também da Cláudia, nessa conversa super agradável sobre o enfrentamento ao trabalho infantil. Voltamos já, já. Voltamos, este é o nosso último bloco, na conversa de hoje, falando sobre o combate, né? O enfrentamento à exploração do trabalho infantil Brasil. Afora é uma triste realidade, né? Nos municípios, a gente tem uma realidade ainda pior nos estados mais pobres da federação, mas isso, gente, é Brasil inteiro, está pulverizado essa realidade e aí é preciso um empenho do poder público, das entidades sociais, das famílias, igrejas, escola, etc. Hoje eu estou conversando com a Cláudia Nunes, que é assistente social da FEMOL, associação feminina, né? Do polo moveleiro aqui de Linhares. E a Mila Pião Moreira, que é gerente do SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social, engloba as políticas de amparo, né? De assistência social. Ô, Cláudia, nesse trabalho de vocês lá, você disse que é um trabalho também voluntário, né? Porque muita gente vai ali e dedica uma parte do tempo. Sim, é um trabalho também voluntário, né? Associados também. A gente promove ações beneficentes para poder recolher fundos também, né? Para fazer caixa para... Para poder estar mantendo a instituição, né? As crianças nos programas. E, como eu falei antes, né? Temos, né? Vamos ter uma feijoada, né? Agora, dia... Oito de julho. Dia oito de julho. É a nossa décima-sexta feijoada, né? Lá no local do Sindimol. Para quem não conhece o Sindimol, fica lá no bairro Canivete, né? E é de 12 às 16 horas. Meio-dia às 16, né? Exatamente. Um almoço... Um almoço que você pode ajudar a entidade, né? Contribuindo, comprando esse convite. Exatamente. Que bacana. Ô, Mila, com relação ao trabalho de vocês, tem mais ações previstas nesse mês? Porque hoje é o dia, né? Sim, nós temos o mês todo de ações. Elas acontecem nos nossos CRAS, especialmente nos nossos CRAS, mas estamos também nas nossas extensões, em povoação, em regência, no areal, né? Nós estamos no Pontal do Ipiranga, em degredo. Toda a nossa equipe está mobilizada para as ações de enfrentamento ao trabalho infantil, que é realmente um convite para toda a sociedade refletir sobre o trabalho infantil, a exploração da mão de obra infantil e os reflexos dessa exploração na vida adulta. Tá aí, gente. Trabalho infantil nem de brincadeira, hein? Aliás, só de brincadeirinha, talvez ali, com um brinquedinho que lembra o trabalho, mas não é no sentido educativo, lúdico. Isso mesmo. A ludicidade da preparação desse sujeito para a vida. Exatamente. Como elas disseram, pequenas tarefas são muito bem-vindas, né? Isso mesmo. A depender de cada idade, suas responsabilidades, elas podem ser delegadas e a família sempre acompanhando tudo na vida dessa criança e desse adolescente. Lemcadas, essas tarefas estão bem lemcadas. Meu filho mais novo tem 10 anos, tem a tarefinha dele lá, de pegar o lixo, né? De colocar no lugar certo, colocar a ração no cachorro. Cláudio, meu filho tem 3 anos de idade. Já tem, já. Mas as vasilhas de plástico, quem guarda é ele na gaveta. Olha aí, que bacana, né? E olha a importância, e vai criando essa educação, né? Exatamente. Vai preparando. Porque ele faz parte dessa família, né? Então ele precisa estar inserido nas rotinas dessa família. A criança tem que entender que ela não ganha tudo de mão beijada, tem trabalho, tem suor. Tem suas tarefas. Mas ela não precisa, obviamente, assumir uma tarefa que é de adulto, né? Exatamente. Pegar responsabilidade, né? Nesse sentido. Bom, Mila, os canais você já citou aí. Então, gente, em caso de alguma situação que você perceba, né? De exploração, perceba um vizinho, uma família que está ali obrigando as crianças a vender doce no semáforo, ou fazer qualquer um trabalho, né? Alguma atividade laboral, tenta fazer uma denúncia e, como disse a Mila, não tem um sentido repressivo de ir lá, de prender ninguém. Não é isso, né, Mila? Não, não é isso. É de educar. Exatamente. É de orientar, inserir essa família nos mais diversos programas que nós temos para a superação da situação de violação de direito. de alguma dessas famílias não estarem inseridas e, às vezes, por um pequeno detalhe ali, estar fora desses programas sociais, por exemplo, e estar obrigando a criança a trabalhar. Isso mesmo, né? E aí a gente faz uma reflexão que nem sempre o que essa criança ganha, aliás, quase nunca, o que essa criança ganha vai ser revertido em favor dele. Olha, isso é muito grave, é muito sério. Isso mesmo. Gente, olha, nosso programa está terminando, quero agradecer muito a presença de vocês. Não vamos parar com esse assunto por aqui porque hoje foi só para relembrar o Dia Mundial. Isso mesmo. Mas ao longo do mês de junho, ao longo do ano, as ações realizadas aí a gente vai estar acompanhando. Ô, Mila, obrigado pelos esclarecimentos, pelos números que você trouxe aí do município com relação a isso, tá? Cláudia, mais uma vez, eu quero agradecer, agradeço em nome da secretária, Luciana Montovanelli, né, pelo espaço de fala para que nós possamos então mobilizar ainda mais pessoas no enfrentamento à violação de direitos. Isso é muito importante. Cláudia, obrigado, leva a nossa abraça a toda a equipe da FEMOL lá e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Tá jóia. Então está todo mundo convidado aí para a feijoada dia 8, é só comprar o convite e contribuir com a entidade. Exatamente. Quero deixar um grande abraço, um grande beijo para a irmã Gerline, que não pôde estar conosco, a gente fez o convite, mas ela está se recuperando, probleminha de saúde. Irmã Gerline, um abraço para a senhora, nosso carinho a toda a equipe do Mazzarello e outras entidades, né, gente? Temos aí a Caritas, tantos outros. Temos a B4, temos a ACV, temos o Plan, temos vários. E por aí vai, né? Esse arcabouço de entidades que juntas ajudam, auxiliam no acompanhamento das nossas crianças. Esse programa está terminando, tem reprise nesta quarta pela manhã, domingo à tarde, reprise também dos nossos programas exibidos ao longo da semana. Siga sempre conosco aqui na TV Sim, Esta é da Terra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.